Música Ah, essa vida não é pra mim, cuidar de criança, ah, eu nunca quis ter filho, nunca quis ter filho, ah, logo eu, eu acho que eu vou lá na loteria que tem no supermercado conferir o meu jogo pra ver se de fato eu ganhei na loteria, ganhei na mega cena, essa vida não é pra mim, ah, que neném chato, ele só fica rindo, ele só fica brincando, que neném enjoado, deixa eu soltar ele aqui, ah, fica brincando aí, vai, pronto, agora eu vou lá, vem comigo, ah, peraí, deixa eu ver, deixa eu conferir se foram os números certos que eu botei, tá certo, o primeiro número tá certo, o segundo, o terceiro, o quarto, gente, o quinto, acertei cinco números até agora, só falta mais um, só falta mais um pra eu ser milionário, Ah, acertei o último número, eu ganhei, ah, agora eu não quero nem saber, eu vou é curtir a minha vida, eu vou abandonar essa cidade lixo aqui, eu odeio essa cidade, eu odeio as pessoas que estão aqui, ah, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que dar um jeito de, é, ah, tem o meu filho, ah, já sei o que eu vou fazer, filho, papai já tem uma ideia pra você, filhinho, vem filhinho, vem filhinho, Eu já tenho uma ideia pra você E tomara que você não chore muito Eu ganhei na Mega Sena E eu vou curtir a minha vida O papai não tem tempo pra você, meu filho Já sei pra onde eu vou te levar Enfrente o shopping Aqui é um ótimo lugar pra te deixar Passa muita, muita gente por aqui Logo, logo, alguém vai querer adotar você E eu estarei livre E vou poder curtir a minha vida Porque eu nunca quis ter filho E vou te deixar aqui atrás da planta Tchau, meu filho Tchau, até um dia Mas antes eu preciso comprar algumas roupas Eu só tenho roupas velhas Vou lá comprar agora Porque agora eu tô rico Pronto, já estou de cara nova Agora eu tô bonitão Cheio do dinheiro E vou curtir a minha vida Eu vou pegar o meu carro novo aqui atrás Essa é a vida que eu sempre quis Vambora, vambora Bora, carrão Que choro de criança é esse? Parece que tem um neném aqui Preciso ver isso de perto Calma, meu chefe Eu já volto Eu já volto Só vou verificar uma coisa aqui De onde vem? De onde vem? De onde vem esse choro? Tá chegando perto Tá chegando perto Alguém abandonou um neném aqui Alguém abandonou um bebê Ai, peraí Calma, bebê Calma, bebê Pronto, pronto Já te peguei Nossa Você deve estar com muito frio No meio da rua Você sozinho Quem te abandonou aqui? Peraí que eu vou levar você lá pra dentro da loja E eu vou ver o que eu faço Fica aqui Não chore Não chore, criança Não chore Ah, o que que eu vou fazer agora Com uma criança abandonada? Eu não posso deixar ele sozinho Não posso É, eu acho que eu vou ter que adotar ele Eu não tenho tanto dinheiro Eu tô começando aqui na pizzaria tem pouco tempo Mas eu não vou deixar você desamparado Oh, minha criança Eu vou botar o seu nome de Lipinho Tá bom? O seu nome vai ser Lipinho Lipinho, Lipinho Isso, isso Lipinho Você já sabe o seu nome, né? Lipinho Lipinho É isso aí É isso aí Você vai ser o meu filhão do coração Vamos lá, vamos lá Vamos lá, filhão Agora eu quero ver você rindo Papai vai fazer brincadeiras aqui pra você rindo Papá Papá É isso, isso Cadê o sorrisinho do papai? Cadê o... Papá Isso aí, meu filho Oh, meu filho Eu já gosto tanto de você Eu não paro de rir Papá 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 Que alegria Que alegria Vamos, vamos Eu vou te levar pra casa Você vai ser o meu filhão Pronto, pronto, meu filhinho Já chegamos aqui na nossa casa nova Eu sempre quis ter um filho E por isso que eu fiz essa casa Desse jeitinho Toda colorida Com o parquinho ali do lado É porque eu sempre quis ter um filhinho E agora Deus me enviou você com um grande presente Vamos lá que a gente vai brincar um pouquinho Papai E papá Vamos Vamos descer no grande escorregador Lipinho Meu sonho sempre foi descer com o meu filhão Agora vai ser uma grande aventura, filhão Bora Lipinho Nossa Papá Papá Agora, filho Fica no seu cercadinho aqui Que o papá vai fazer alguma coisa pra você comer Fome Fome Papá Lipinho Alguns anos depois Uou Eu nunca canso de descer ali Nunca canso Desde quando meu pai Me levou ali a primeira vez Ai, foi muito legal Eu amo morar nessa casa Mas eu tenho que trabalhar, né? Infelizmente eu cresci E deu tudo certo na minha vida Eu não sei se vocês sabem Mas eu comprei o shopping É mesmo, é isso mesmo Eu e meu pai compramos o shopping E agora meu pai vive viajando E eu cuido do shopping pra ele Então vamos lá trabalhar Ah, e eu vou chamar o meu amigo Laikinho também Pra ir comigo Ele me leva lá todos os dias Vamos chamar comigo, galera? No 3, hein? Escreva aqui nos comentários Um, dois, três Vem, Laikinho! Ei, filhotinho! Já deixou o like? Deixa o like Só clica ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galera Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Vamos lá pra mais um dia de trabalho Hehehe Ah, é muito bom trabalhar aqui Eu vejo filme Como hambúrguer Como pizza O que eu quiser Eu faço aqui E às vezes até apareço no jornal Pra ficar famoso Hehehe Como eu sou o dono do shopping Eu vou malhar um pouquinho E depois eu desço pra comer uma pizza Hehehe Até daqui a pouco, galerinha Ah, não acredito que eu tive que voltar pra essa cidade Que eu odeio Eu perdi tudo Eu já tava morando nos Estados Unidos Já tava lá Com a minha vida toda feita Aproveitando a vida Infelizmente eu tive que voltar pra cá Porque eu perdi tudo E esse carro ainda é emprestado Esse carro velho Ai, por que que eu fui fazer isso? Essas más escolhas na minha vida Eu preciso arrumar um emprego urgente Senão corre risco de eu passar fome E nessa cidade que eu não gosto Eu vou ver se tem alguma coisa pra eu fazer aqui Dentro desse shopping Ai, deixa eu ir lá Ou, alguém, alguém Eu tô sem emprego Eu tô sem nada Me ajudem Acabei de lembrar de uma coisa Quando eu saí dessa cidade Eu tinha um filho E eu abantonei ele Enfrente esse shopping O que será que deve ter acontecido? Eu tô muito arrependido Alguém Eu preciso de um emprego Alguém Alguém Que gritaria é essa lá embaixo O shopping nem abriu ainda Eu sou sempre o primeiro a chegar Oi, quem tá aí embaixo? Quem? Que gritaria é essa aí, cara? Oi, oi Eu achei que não tinha ninguém aqui Eu achei que não tinha ninguém Eu tô precisando de um emprego Me ajuda Por favor Calma aí, calma aí Não é assim que chega pra mim Pra pedir emprego Você chegou gritando O certo era você me procurar E conversar comigo Você tá desesperado assim mesmo? Tô desesperado Tô desesperado Eu já fui muito rico Agora eu perdi tudo E eu não gosto dessas humilhações De sair pedindo emprego Mas não tenho o que fazer Eu vou passar fome Entendi Entendi Tá Olha só Eu posso te ajudar Aqui eu consigo te dar um emprego Muito maneiro É... Deixa eu pensar Deixa eu pensar Você tá com a sua carteira de trabalho aí? Ou a sua identidade? Tô Tô com a minha certidão de nascimento Olha aqui Pega aí Toma, toma Deixa eu ver esse negócio aqui Hum... Hã? Ih? Calma aí Amigo Senta aqui um pouco Eu vou resolver uma questão aqui em cima E já volto Ah, eu não gosto de esperar, cara Galera Estou vendo aqui que esse cara já foi milionário Ele é um cara famoso Ele apareceu na televisão algumas vezes Ele já tava morando até em outro país Eu vou lá conversar com ele pra saber o que que tá acontecendo Não é possível que ele tá querendo pegar emprego aqui Amigo Eu preciso tirar algumas dúvidas com você, tá? Fala logo Me ajuda Por favor Você já foi milionário, cara Sim, sim Eu já ganhei na Mega Sena Eu morava aqui nessa cidade E eu tinha um filho que eu acabei É... Por conta do dinheiro Eu queria aproveitar a vida Eu acabei abandonando ele aqui na frente do shopping Espera, 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 espera Calma, 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 calma Calma aí Não Calma Espera aí Deixa eu... Galera Ele... Ele é o meu pai Ele é o meu pai O meu pai Ele... Ele tinha ficado milionário E depois sumiu e me deixou na porta do shopping Aquele é o meu pai E agora ele tá me pedindo emprego O que eu faço? Eu ajudo? Escreva aqui nos comentários Eu preciso tirar essa dúvida com vocês Eu não consigo decidir isso sozinho, galera Eu vou lá conversar com ele mais um pouco Ai, meu Deus, é o meu pai Oi, amigo Oi, 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 já tem uma notícia pra mim? Eu já não aguento mais esperar Eu acho que sim, eu acho que sim Mas, mas... Vem ver minha situação, olha como meu carro está Eu tinha uma Ferrari vermelhinha Agora eu tenho esse carro aqui, ó Todo velho, que é emprestado ainda Você vai me ajudar ou não? Eu já tô ficando nervoso Calma, eu preciso falar Você pode me falar mais sobre o menininho Que foi abandonado aqui, fora do shopping? Ah, ele já deve tá melhor do que eu Uma hora dessa, ele já deve tá adulto já, grande E se preocupa comigo Eu não quero que você se preocupe com ele, não O negócio aqui é em mim Foca em mim Galera, que negócio é esse? Eu já sei o que vou fazer Cadê o meu emprego? Eu exijo o meu emprego Você vai ficar rico de novo Você quer ficar rico de novo, amigo? Mas é claro Eu quero o meu trabalho urgente Cadê, cadê, cadê? Então eu vou te dar o melhor emprego do shopping E vou te dar essa Ferrari aqui também Você quer? Eu quero, com certeza Olha que maneiro Olha o ronco que ela dá Olha, olha, olha Escuta o ronco É Nossa Eu já tive uma dessa um dia Eu sei que você já teve Por isso que eu vou te dar uma novinha Depois que você começar a trabalhar pra mim, ok? Aonde que eu tenho que começar? Como é que eu tenho que começar? Fala logo Você tem que começar assinando o contrato de pelo menos um ano comigo, pode ser? Claro que pode ser Me dá o contrato que eu vou assinar agora Ok, toma aqui Ah, já peguei É, assinado, assinado, toma Agora sim, cadê? Onde eu começo? Eu vou ser dono disso tudo? Eu vou administrar isso aqui tudo? Você vai Mas do meu jeito Porque eu sou o dono desse shopping Você pode, por favor Pegar aquela vassoura que tá ali no cantinho da pizzaria pra mim? Por favor, amigo É o quê? Vassoura? Por favor Você poderia pegar pra mim? Eu nunca peguei Eu nunca peguei numa vassoura Eu nunca peguei numa vassoura Sempre tem a primeira vez, meu amigo Vai lá pegar a vassoura, por favor Aonde que essa vassoura tá? Galera Essa vai ser a minha vingança Ele me abandonou E não quer nem saber de mim Agora sim, ele vai ver o que é bom pra saúde O que é ter tudo E perder tudo Eu fiquei sozinho, abandonado por muito tempo Mas isso não vai acontecer mais Ele vai ficar aqui comigo pra sempre Oi, oi, cadê você? Essa vassoura aqui? É essa mesmo Todos os dias Cinco e meia da manhã Eu quero você na minha porta Você vai passar o pano e varrer Todo o primeiro andar E todo o segundo Três vezes ao dia Todos os dias Até dez horas da noite Dentro de um ano Pelo contrato que você assinou, ok? Peraí, eu não li essa parte Eu nunca faria uma coisa dessa Eu sou rico, cara Eu sou rico Agora não é mais Que saco Pode Se você quiser ter um salário bom Você vai ter que trabalhar pra isso Você não vai deixar de receber Eu vou te pagar sempre Mas você vai ter que ralar muito Como todo mundo Ok? Eu tô muito nervoso Ok E sabe aquele menininho Que você abandonou ali fora? Ah, você vive falando desse menininho Eu não quero saber Pois é Aquele menininho ali Hoje é o dono do shopping E prazer Eu sou o seu filho Hã? Filho? É você, meu filho? É você? Filho, filho, filho Mas você nunca vai ser o meu pai Nunca vai ser o meu pai O meu pai é um cara doce Um cara bom No momento ele tá viajando Mas você vai ter a oportunidade De conhecer ele Ele me ensinou tudo o que eu sei E hoje eu posso cuidar De tudo isso daqui sozinho Filho, filho, filho Deixa o papai ser dono com você Não deixa o seu papai Limpar no chão não Por favor, por favor Você ser dono comigo Por que você tá rindo, filho? Você tá de brincadeira Você me abandonou, cara Você me abandonou E me deixou sozinho Quando eu era um bebezinho Agora você quer ser dono Você vai trabalhar pra mim E vai ganhar um salário Como todo mundo normal Ai, cara Eu odeio limpar chão Eu odeio limpar chão Se eu fosse você Eu já começava Antes que eu te mande embora Meu pai Falso Me perdoa Me perdoa, meu filho Me perdoa Eu tô arrependido Eu te perdoo Mas você nunca mais vai ser o meu pai Nunca Eu entendo Eu entendo, filho Eu entendo Eu vou começar o meu serviço aqui, então Ok Se você cansar Você pode ir ali Pegar uma pizza de graça Se você quiser E também um hambúrguer Tá bom? Tá bom, filho Obrigado Me perdoa por tudo que eu fiz Tá bom E se você quiser ver um filminho também Depois, pode ir lá Beleza? Obrigado, meu filho Um dia Um dia Eu vou recompensar isso tudo Um dia eu vou conseguir compensar Se você quiser cantar também ali Pode ficar à vontade É Ai, galera Tá, tchau Vai trabalhar Vai trabalhar Ai, galera O meu coração é muito bom Eu não consigo ser tão malvada assim Ele vai trabalhar comigo Ele vai ganhar o dinheirinho dele Ele vai ter a casinha dele normal E vai ficar tudo certo, né? Eu acho que... Ah Depois ele acostuma Hehehe Então agora eu vou pra minha casa Dar uma descansada Ou, sei lá Brincar naqueles escorregas lá Hehehe Que eu ainda não canso Ei É... Eu vou deixar você aí E vou ir pra casa Descansar um pouquinho, tá bom? Bom trabalho Tá bom, meu filho Boa noite pra você Eu vou ficar aqui limpando o chão Não me chama de filho Por favor Meu pai é outro Tchau É... Até amanhã É... Amigo Tá bom, tá bom Desculpa Ai, galera Vamos lá Vamos pra casa descansar Esse dia foi um dia cheio Eu ainda tô cansado só de pensar Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Já deixe seu like e se inscreva no canal Até o próximo vídeo, galera E... Tchau Sai, eu quero ver o meu desenho preferido Sai fora Sai, sai, sai Sai, Lipinho Você já viu O dia todo Agora é minha vez O papai falou que é minha vez, cara Nada a ver Eu quero ver o meu Eu vou ver o meu Que eu gosto Eu já falei que eu quero ver o meu Você é sempre assim Eu não vou deixar dessa vez Você sempre quer ver o seu Em todo momento Eu vou ver o que eu quero assistir Você não vai me atrapalhar Você sabe disso, seu chato Você tem que aprender a dividir, Lipinho Você tem que aprender a dividir Eu vou mudar aqui agora mesmo Você não vai ver Eu vou ver esse daqui Não interessa Eu vou ver esse daqui Eu gosto da minha novela Do meu desenho Você não vai ver nada Meninos Pro quarto de vocês agora Eu já falei pra vocês não brigarem Ai, tá vendo o que você fez, Pedrinho? De novo, a mesma coisa sempre Você sempre me atrapalha Sempre me atrapalha Você que quer pegar a televisão Só pra você, velho Eu vou ficar no computador primeiro Eu vou ficar no computador primeiro Sai fora Você não vai ficar no computador agora Não vai É minha vez Eu já vou sentar aqui Eu já vou sentar aqui Não vou sair da frente do computador então Não vou Você também não vai Não vai ver nada Sai, sai, Lipinho Sai, Lipinho Poxa, você é muito chato Não, não deixaram se ver Agora é a minha vez Por que você acha que é a sua vez Todas as vezes, hein? É você que acha Eu quase não mexo no computador E nem na televisão Só você Você acha que é dono de tudo Nada a ver Eu que não quase não mexo Eu tento mexer Você nunca deixa Eu vou mexer E vai ser agora Ah, sai fora Eu que vou ficar aqui Sai fora Você não vai ficar nada Eu já tô sentada E eu já vou jogar o meu Robloquinho Ah, eu vou contar tudo pro papai Eu vou e vou contar agora Não vai nada, você não vai nada Pai Pai Ele vai contar tudo pro papai Eu não posso deixar isso acontecer Irmão, volta aqui agora Você não vai contar nada pro papai Eu vou sim, eu vou sim Vem aqui agora Você não vai, você não vai Vem aqui agora Você não vai contar nada pro papai E pronto Isso foi pra você aprender, tá? A não mexer comigo mais Você, você Irmão, você tá bem? Irmão Levanta logo daí Você, você Você procurou isso Irmão 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 Galera Será que aconteceu alguma coisa com o meu irmão? Não foi a minha intenção machucar ele Irmão Irmão, levanta Por favor Você tá bem, irmão? Por favor, irmão Levanta Eu vou lá contar pro papai Eu acho que aconteceu alguma coisa com ele, galera Papai Papai Cadê você? Papai Você tá onde? Oi, Lipinho Eu tô aqui na garagem Aqui embaixo Papai Papai O Pedrinho se machucou, pai O Pedrinho se machucou É o quê? Ele caiu, pai Ele caiu O Pedrinho caiu Ele se machucou Ele tá lá em cima, pai Ele não tá respondendo Eu chamo ele Ele não responde, pai Hã? O que que aconteceu? O que que vocês aprontaram? Ele caiu, pai Ele caiu O meu filho caiu É Pedrinho Pedrinho Onde você tá, meu filho? Salva ele Salva ele Por favor, pai Salva ele O pai Ele tá bem? Pai Ele tá bem? Calma, meu filho Vai ficar tudo bem Lipinho Cuida na casa Meu filho Vai ficar tudo bem, Pedrinho Vai ficar tudo bem, Pedrinho Eu tô te levando pro hospital Pedrinho Você vai ficar bem, Pedrinho Você vai ficar bem Pode ficar tranquilo Ai, meu filho Ai, filho Meu filho Oi Você é o pai do Pedrinho? Oi Ô, doutor Doutor Me dá uma notícia boa, doutor Eu já tô desesperado Cadê o meu filho? Infelizmente, eu não tenho uma notícia boa pra te dar Ah, como assim você não tem uma notícia boa, doutor? Cadê o meu filho? O que realmente... Pode manter a calma, senhor Pode manter a calma Infelizmente, esse desespero que você tá tendo aí não vai ajudar em nada Como assim, doutor? Então, por favor, me fala O que realmente aconteceu com o Pedrinho? Na verdade, eu nem perguntei, doutor Eu nem perguntei Os dois estavam brigando, discutindo com o meu outro filho E eu não sei se eles brigaram O meu outro filho falou que ele caiu Eu não sei Olha, qual o seu nome, senhor? O meu nome é Alberto Olha, senhor Alberto Eu não tenho boas notícias sobre o seu filho Parece que ele levou uma pancada muito forte na região das costas Ali perto do pescoço Eu não tenho boas notícias pra te dar, senhor Alberto Como assim, doutor? O seu filho levou uma pancada muito forte na região do pescoço E por isso ele teve que passar por essas cirurgias tão perigosas Como assim? Cadê o meu filho? Ele vai ficar bem? Ele vai ficar bem Ou não, na verdade Só depende da força dele Ele tem que ser muito forte nesse momento Eu aconselho o senhor a ir pra casa E fazer bastante oração Ele vai precisar muito disso, ok? Eu não acredito, eu não acredito Mas que pancada foi essa? O Lipinho vai ter que explicar o que aconteceu Pode deixar, doutor Que as orações não vão faltar Nós vamos orar todos os dias E eu tenho que te adiantar uma coisa, senhor Alberto O que que foi, doutor? O que que foi? Não foi uma queda Não foi uma queda? O Lipinho vai ter que me explicar Isso vai ser agora Ok, eu vou lá dar uma olhada nele Ver se tá tudo ok E aplicar alguns remédios na veia E eu espero que fique tudo bem, ok? Seu Alberto Tá bom, doutor Muito obrigado Deixa eu ir pra casa Ver o que aconteceu Até mais Ei, Pedrinho Tudo bem? Ai, vai ficar tudo bem, meu filho Vai ficar tudo bem Eu vou lá ver o que aconteceu com seu irmão É, Pedrinho Você vai ter que ser forte, meu amigo Você vai ter que ser muito forte Espero que você fique bem E tudo dê certo na sua vida Espero que você esteja me ouvindo, Pedrinho Só depende de você Você vai ter que ser um guerreiro Vamos lá Toma mais um remédio Papai do céu Por favor Ajude o meu irmão Ele não precisava estar passando por isso Foi tudo culpa minha Eu espero que você me ouça E tire o meu irmão daquele hospital Para que tudo fique bem com ele Amém Meu filho, meu filho, meu filho Papai Oi, papai Meu filho O seu irmão Ele está muito mal no hospital Você precisa me contar a verdade Você precisa Papai, ele caiu, pai Ele estava ali e caiu Como assim ele caiu? O médico falou que não foi queda Você precisa me contar a verdade Ele caiu, pai Ele caiu Ele estava correndo e caiu Pô, meu filho O seu irmão Corre grande risco de vida Mas pai, é sério Ele caiu Ele só caiu Meu filho, se você estiver mentindo Papai do céu Pode um dia castigar você Por essa mentira Mas se você estiver falando a verdade Está tudo bem, meu filho Eu te amo Eu vou te contar toda a verdade Foi... Pera aí, meu filho Só um minuto O telefone está tocando Pera aí, deixa eu pegar ele aqui Tá bom Galera Eu vou contar toda a verdade O meu irmão não merece passar por isso Senhor Alberto? Sim, sim Sou eu, doutor Sou eu Aconteceu um milagre Acabou de acontecer um milagre aqui Ai, meu Deus Que notícia boa O que aconteceu? Me fala Fala que meu filho acordou O Pedrinho Acordou cantando Sério? Isso é um milagre Mas eu estou indo para aí agora Eu estou indo para aí agora Ele está ansioso para te ver Tá bom, tá bom, tá bom Eu estou indo para aí agora Tchau Tchau, tchau Pai, fala o que aconteceu O que aconteceu? O seu irmão O seu irmão acordou Vamos para lá agora Para o hospital Vamos Eu vou chamar o like Para a gente bem rápido Láquio Chama Chama Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galera Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho Onde está o meu irmão, pai? Onde está o meu irmão? Quero ver o meu irmão Ele está lá dentro Ele está lá dentro Ele estava na sala de cirurgia Agora eu não sei onde ele está mais Pode deixar aqui Que eu vou resolver Um lanço da papelada ali Vou perguntar ao médico Tá bom Eu vou procurar o meu irmão Irmão, você está por aqui? Irmão Ixi, aqui só tem bebê Desculpa, bebês Acordaram vocês Ixi, os bebês estão chorando Desculpa, bebês Irmão Irmão, você está aqui Irmão Irmão, cadê você? Irmão Irmão, você está aqui Oi, irmão Oi, tudo bem? Tudo bem com você, irmão Tá tudo ótimo Graças a Deus Eu acordei Eu estava morrendo de saudade de você E estava muito preocupado, irmão Como você acordou, irmão? Me conta Como você acordou? Eu estava sonhando que você estava pedindo o papai do céu para eu melhorar Aí na hora que você contou a verdade para o papai Eu acordei Sério, irmão? Eu nem cheguei a contar Mas eu ia Eu juro que eu ia contar E você consegue levantar para me dar um abraço, irmão? Irmão, eu estou doido para te dar um abraço Só que eu ainda não consigo levantar Eu... Quem sabe se você contar a verdade toda para o papai O médico não fala que eu já estou bem Eu posso ir embora para casa e te dar vários abraços É verdade, irmão Eu vou lá contar agora para ele, irmão Eu estava tão arrependido Eu fiquei tão arrependido Era uma briga tão besta Dava para a gente dividir as coisas E um vê um programa, outro vê outro Um fica no computador, outro fica Eu não quero mais brigar, irmão Sim, irmão, sim Eu te amo muito E essa briga foi muito besta Você é muito mais importante do que qualquer briga Eu te amo, irmão Eu também te amo, irmão Agora eu vou lá contar para o papai Tudo o que aconteceu Para ver se você melhora, tá bom? Tá bom, tá bom Já ponto Papai Papai, cadê você? É papai Papai, papai Oi, pai Eu tenho que te contar tudo Eu já encontrei meu irmão e ele está bem Você achou, doutor? O que aconteceu? Eu já achei o doutor Só que o doutor falou que ele ainda não pode ir embora para casa Pai, o que aconteceu? Eu e o Pedrinho estava brigando E eu dei uma porrada nas costas do meu irmão E ele caiu no chão e ficou desacordado Eu queria te pedir desculpa Eu já pedi desculpa para ele Pai, por favor, não me bota de castigo, pai Por favor, pai Meu filho, você sabe que o que você fez foi extremamente errado Nunca se resolve um problema com violência E eu devia te deixar de castigo sem computador Só para você aprender Mas o maior castigo de todos Foi você quase perder o seu irmãozinho E agora ele está ali Que ele não pode nem sair Porque o doutor ainda não liberou ele Porque ele não está 100% recuperado Eu vou atrás do doutor para ver o que acontece Tá bom, papai Vem lá Eu estou muito, muito arrependido Eu vou lá ver o meu irmão Tá bom, papai? Tá bom, tá bom, tá bom Ai, mano Tomara que dê tudo certo Vou dar a notícia para o pai dele Oi, oi, senhor Como é o seu nome mesmo? Senhor Alberto Senhor Alberto Oi, senhor Alberto Tudo bom? Tudo Mais ou menos, doutor Quero saber do meu filho Como é que ele está? Olha, senhor Alberto Se eu fosse você Eu até melhorava o rosto Eu também estou assustado Com tudo que aconteceu Eu nunca Nunca vi Nada parecido, senhor Alberto O que o senhor quer dizer com isso, doutor? Dá uma olhada nesses resultados aqui, por favor, senhor Alberto Deixa eu ver, deixa eu ver, doutor São coisas inexplicáveis Ele estava quase sem andar O quê? E ele se curou do nada, senhor Alberto Ai, cara Eu não sei te dizer como isso aconteceu E você já pode levar ele para casa Surpreendentemente Ele teve alta Isso é um milagre! É um milagre mesmo As suas orações deram certo, senhor Alberto Você é um homem de muita fé Eu espero que você curta muito o seu filho E se divirta muito com eles Muito obrigado, doutor Muito obrigado Graças a Deus Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Está na última sala Pode ir lá buscar ele Eu não entendi até agora o que aconteceu, galera Vocês podem me explicar o que aconteceu? Já vai deixando aqui nos comentários Pode vir, irmão Pode vir Agora é sua vez Não, pode ir, irmão É sua vez É sua vez Não, agora é sua vez Pode ir lá Não, eu prefiro que você jogue Pode jogar, irmão Eu gosto de ver você jogando Irmão Irmão Eu estava com tanta saudade de você Eu nunca mais quero brigar com você Bem, eu O que você acha da gente assistir o seu programa preferido E depois a gente assistir o meu programa preferido? Hum, que ótima ideia Me dá um abraço Então, bora lá, irmão Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abração Vamos nessa Vamos lá Tchau Tchau